Vídeo com informações importantes, a Abel Ferreira apoia a chegada de Gabigol ao Palmeiras. Palmeiras de olho no atacante do Flamengo novamente, vamos falar sobre essa situação. E tem também novidade em relação à negociação do Flamengo para a contratação do meia Marcos Antônio junto a Lásio. Marcos Braz no comando, é ele quem está no comando dessa negociação. E eu vou contar para vocês mais detalhes envolvendo essa situação. Tem também Hugo Souza indo ao Corinthians e lá ele vai encontrar uma pressão muito grande com direito hoje, por exemplo. Teve invasão da torcida corintiana lá no CT do Corinthians. O negócio está sério lá, o Hugo Souza precisa ter cabeça, porque o desafio que ele vai enfrentar não é nada fácil. Isso tudo, pessoal, e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações, mas antes eu quero fazer um breve comentário em relação à derrota do Flamengo para o Juventude. Gente, na boa, com todo o respeito aos torcedores que estão caindo em cima do Tite. Eu acho que o Tite errou em várias situações, em várias escolhas. Falei isso antes de a bola rolar lá no SBT. Falei isso aqui também no canal Vene Casagrande, que a escolha dele por Vitor Hugo no time titular não era a melhor escolha. Vitor Hugo se tornou aquele Coringa inverso ao Gerson. É o jogador que atua em várias posições, mas joga mal em todas as posições. Eu não consigo dizer para vocês qual é a função hoje, qual é a posição do Vitor Hugo. Se é volante, se é meio armador, se é atacante aberto pela ponta, se é atacante aberto pela ponta esquerda, se é centroavante. Gente, sempre que ele entra em determinada função, ele vem jogando mal. E o Tite errou. E o questionamento que eu faria ao Tite na entrevista coletiva é por que não utilizar, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que na posição do Bruno Henrique, do Cebolinha, jogador de lesionagem, rende mais do que o próprio Vitor Hugo. E a insistência dele em Vitor Hugo durante o jogo foi um dos erros do Tite. Mas o Tite também, e o Flamengo, vem enfrentando uma maratona de jogos diante de um cenário que, na minha opinião, a CBF, nossa, erra em tudo. Erra em tudo. O Flamengo, em seis jogos, foram três jogos. O Flamengo está cheio de desfalques em seis dias, desculpa, esses três jogos. E cheio de desfalques por conta de Copa América, convocação. Era para o campeonato ter parado, mas não parou. E o desgaste veio. Veio, ficou nítido. O Lohan estava visivelmente desgastado. Ayrton Lucas visivelmente desgastado. O Léo Ortiz exausto em campo. Isso, obviamente, pesa, gente. O próprio Tite falou isso na entrevista coletiva. Quero mencionar a grande partida do Rossi, embora o Flamengo tenha perdido. Mas o goleiro fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Fez altas defesas, defesas difíceis. Ele conseguiu fazer com que o empate quase viesse. Quando eu fui elogiar ele no finalzinho, acabou que o Juventude fez o segundo gol. E outro ponto que eu quero chamar a atenção. O Gabigol, de fato, está fora dos planos do Tite. Porque o Gabigol, pelo visto, se tornou a quinta opção no ataque do Flamengo. Eu acho que ele poderia ter encaixado o Gabigol em determinado momento. Antes mesmo do tempo que ele colocou o Gabigol. O Gabigol poderia ter mais minutagem. Esquece. No lugar do Pedro, esquece. O Pedro vive uma fase, gente, absurda. O cara chegou a 23 gols em 31 jogos na temporada. É assustador o que o Pedro veio fazendo. Mas eu acho que o Gabigol poderia ser encaixado ali em determinado momento do setor ofensivo. Ele tentou o Vitor Hugo, por que não tentar o Gabigol? Isso, obviamente, é informação com um pouco de opinião. É muito mais um recado do Tite ao Gabigol. Olha, eu não vou te usar. Você pode procurar outro clube, porque aqui você não vai ser muito utilizado. E é óbvio que alguns clubes vão sondar. É óbvio que o empresário dele, que trabalha para ele para isso, já está buscando outra situação. Isso está claro. Não vê quem não quer. A relação Flamengo-Gabigol vive os últimos dias. O adiamento do julgamento dele só adiou a decisão do futuro dele. A verdade é essa. E um clube que está interessado é o Palmeiras, segundo a imprensa paulista. E, segundo o site Nosso Palestra, um site especializado em notícias do Palmeiras, Abel apoia a Gabigol no Palmeiras. Mas aliados de Leila contestam. O Alviverde monitora o ídolo do Flamengo e já tem um arqueio do técnico português que gosta das características de Gabigol e entende que ele agregaria muito ao elenco. Por outro lado, conselheiros próximos à presidente Leila Pereira desaprova a contratação por alguns motivos. Entre eles, o histórico de provocações de Gabigol ao Verdão. O Palmeiras adota a cautela, mas já deixou claro ao staff do atacante que tem interesse em abrir negociações. Além do Palmeiras, eu cravo. Sem medo de errar. O Cruzeiro vai forte no Gabigol. Isso eu cravo porque uma pessoa da diretoria do Cruzeiro me garantiu. Vener, o Pedrinho, o novo presidente da SAF, o novo dono da SAF do Cruzeiro, gosta demais do Gabigol. Sempre gostou do Gabigol. E ele está enxergando, nesse momento, a melhor possibilidade de contratar a Gabigol. Ou vocês têm dúvidas que ele, de fato, não vai oferecer uma boa grana ao Gabigol? Gente, eles iam pagar ao Dudu quatro anos de contrato, dois milhões e meio de salário durante pelo menos quatro anos de contrato. Um jogador que recém voltou de uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia. O Gabigol vive um péssimo momento fisicamente, taticamente, tecnicamente? Sim, mas é óbvio que seria uma contratação que chamaria atenção e muito em qualquer clube brasileiro ou no exterior também. Então, Palmeiras e Cruzeiro, certamente... O Palmeiras, eu não vou dizer certamente porque é uma informação do site do nosso palestra. Mas o Cruzeiro, eu cravo sem medo de errar, que vai forte no Gabigol após o resultado do julgamento dele, que ainda não tem data para acontecer. Ó, o Hugo Souza aguarda apenas finalização aí da troca de documentos entre o Flamengo e o Corinthians para poder viajar, se apresentar ao Corinthians. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Hugo Souza, ele se destacou no Flamengo, mas depois ele não teve, pelo menos na minha visão, uma força mental para saber lidar com as cobranças da torcida do Flamengo. Lá no Corinthians, ele vai ter que ter esse lado mental, essa força mental. O Corinthians vive um momento terrível, gente. Está na parte de baixo da tabela, está devendo. Olha só, sabe a notícia hoje que a FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas, o meio argentino. O valor da indenização é o que o Rojas teria recebido até o fim do contrato com o Corinthians, que ia até junho de 2027. A FIFA poderia ter imposto um transferbão ao Corinthians, mas ainda não fez isso. O clube tem 45 dias para pagar 40 milhões de reais ou recorrer ao CAIS. Se não fizer nenhum dos dois, ficará impedido de contratar jogadores por três janelas ou até apagar a dívida. Além disso, hoje, quinta-feira, teve invasão séria no CT do Corinthians, torcida invadindo, quebrando coisa. Gente, é uma pressão muito grande. Você que é torcedor do Flamengo, enfim, o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. É muito grande a pressão. E o Hugo Souza precisará ter força mental para saber lidar com essa cobrança. Para finalizarmos o nosso vídeo aqui, galera, atualização sobre Marcos Antônio. Já tem, ok, Dalásio, do Flamengo, jogador. O que está acontecendo agora? Eles estão debatendo, por exemplo, forma de pagamento que o Flamengo teria que fazer caso o Marcos Antônio cumpra as metas estabelecidas e se torne uma obrigação de compra. Ou, caso não seja uma obrigação de compra, se ele não bata as metas e o Flamengo quiser comprar, optando pela opção de compra, como que seria essa forma de pagamento? São detalhes, são ajustes. E a informação que eu tenho é que o Marcos Braz tem mantido o contato direto com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem deixado muito claro o desejo dele, que é um desejo muito grande vestir a camisa do Flamengo. Para ele seria um sonho. Ele sempre deixou isso claro para a diretoria do Flamengo. No caso, para o Marcos Braz, quem está no comando dessa negociação junto com os representantes do atleta. Mas, Dalásio, já deu ok. Questão de ajuntes ali. O que eu posso dizer para vocês é, na minha visão, conhecendo aí o mercado da bola, acompanhando muito bastidores de negociação, eu acho que é questão de tempo para o Flamengo acertar a contratação desse atleta. Até porque nos bastidores do Flamengo já tratam até... já conversam sobre anúncios, essas coisas. Então, galera, questão de tempo, pelo menos na minha visão, para o Flamengo acertar a contratação do bem. Marcos Antônio junto ao Alásio por empréstimo. E seria um empréstimo de um ano. O Flamengo até tentou 18 meses, mas Alásio não gostou muito, porque seria... O retorno dele, caso ele não ficasse no Flamengo de maneira definitiva após o empréstimo, seria em janeiro. O que não é na janela de transferência ideal para os clubes europeus retornar, pegar de volta um jogador no meio da temporada. Então, seria um empréstimo de 12 meses, ou seja, começando agora, no meio de 2024, indo até o meio de 2025. Diz aí, torcedor, boa a contratação no Flamengo, dando tudo certo com o Marcos Antônio. Podem comentar à vontade. Um beijo para vocês, forte abraço. Fui! É isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo. Informação exclusiva, mas é atualizada. Você já acompanha aqui no nosso canal. Para você ficar por dentro de tudo, saber todas as informações, já deixe seu like, curte, comento, compartilhe para ficar aí por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. E é isso aí. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.